Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é de como fazer as suas roupas durarem mais. Eu vou dar aqui 5 dicas para você fazer a sua roupa, né? A gente gasta aquele dinheiro, né? Às vezes a gente junta, faz uma economia para comprar uma roupa que a gente quer e depois que a gente tem a roupa, né? A gente tem que cuidar para ela durar mais tempo. Então fica ligado que eu vou dar 5 dicas aqui infalíveis que sua roupa vai durar bastante tempo. Então se você curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Primeira dica é o seguinte, cara, para as suas roupas durarem mais tempo, você não pode lavar sempre que você use. Porque quanto mais você lava, mais desgasta aquela coisa da água, do sabão, do sol. Aquilo vai desgastando a sua roupa e aí a sua roupa, né? Acaba com mais rapidez. Então a primeira dica é evitar lavar a roupa toda vez que usa. Mas fica tranquilo que as próximas dicas agora vão ser de como você fazer para não lavar a roupa com muita frequência. E aí você também não fica andando aí sujo, fedido pela rua. A segunda dica é você passar o perfume em você e não na roupa. O legal é até você passar o perfume antes de você colocar a camisa. Porque se o perfume entra na camisa, no que você usou, o seu cheiro vai misturar com o cheiro do perfume. E aí, né, já vai ajudar para, de repente, ela não ficar com um cheiro tão bom depois que você usar ela e aí você acabar tendo que lavar. Uma dica que eu já falei aqui no canal, mas para o perfume, a fixação dele durar mais tempo em você, porque tem gente que espirra na roupa, né, para ver se a fixação fica melhor e tal. Uma dica para uma boa fixação do perfume é você espirrar, né, espirra no pescoço, no pulso, onde você costuma espirrar. Essas áreas são as melhores áreas para você espirrar. E aí é você não esfregar, porque isso diminui a fixação do perfume. Então, você espirra e deixa. Deixa ele secar ali, porque a fixação vai ficar muito melhor. Terceira dica, você chegou em casa com a roupa, né, e aí você tirou a sua roupa. E aí você vai ver ali se você vai precisar lavar ou não. Primeiro você vai ver se ela está suja. Vai ver se, né, se sujou de algum molho, alguma coisa que você comeu, ou se ela está com, né, com cheiro ruim. Se ela não estiver suja e não estiver com cheiro ruim, o que você faz? Você não coloca ela direto no guarda-roupa. Você tem que deixar a sua roupa respirar. O que é deixar a sua roupa respirar? Eu sou uma pessoa que não era a favor de cabides, esse tipo de coisa, até entender o motivo de você deixar uma roupa no cabide, né, pra não lavar ou antes de guardar. Então, você deixando lá a roupa, ou se você não tem cabide, sei lá, se tem uma cadeira no seu quarto, enfim. Você tem algum lugar no seu quarto que você deixa a sua roupa respirar, sei lá, ou respirar de um dia pro outro, ou você deixar pelo menos umas 3, 4 horas ali a roupa respirando, antes de você colocá-la no guarda-roupa. E aí, gente, isso vale também pra sapato. Não existe essa parada de você tirar o sapato e já guardar na sapateira. Não, você tem que deixar ali, por quê? A gente acaba suando, mas, né, o suando que eu tô falando aqui não é o suando do suor fedido. Mas, né, o nosso corpo é feito de líquido. Então, conforme a gente, né, vai no dia a dia, a gente vai soltando, né, a roupa fica úmida. O sapato também a gente sua, então fica úmido. A gente tem que deixar esse suor evaporar antes de guardar. Porque é isso que faz, às vezes, a roupa ficar com mau cheiro, com cheiro... Ah, é um cheiro desagradável. Então, isso vale tanto pra roupa quanto pro sapato. E uma coisa que precisa ficar bem clara aqui é o seguinte, calça jeans não se lava com muita frequência, cara. A calça jeans, você só vai lavar ela se ela estiver muito suja, se ela estiver suja de verdade. Porque calça jeans é uma coisa que não suja com muita facilidade. Então, se toda vez que você usar, você colocar pra lavar, cara, o seu jeans vai acabar muito rápido. Então, você tem que avaliar direitinho se sujou, se de repente o que sujou dá pra você lavar ali pontual, né? Tipo, ah, sujou, sei lá, só aqui do lado que caiu um molho, alguma comida ali, alguma gordura de alguma coisa que caiu. E aí você lavar só aquele pedacinho ali, não botar o jeans inteiro pra lavar. Porque a calça jeans, pra ser um jeans interessante, um corte legal, acaba que, né, às vezes o preço é meio salgadinho. E aí é interessante você ter esse cuidado aí, depois que você já apagou, pra você ficar com aquele jeans ali mais tempo. Quarta dica. Galera, não são todas as roupas que a gente pode guardar em cabide no guarda-roupa. Existem algumas roupas que o tecido, ele deforma. Então, se você guardar essas roupas no cabide, ele vai deformar. E aí, quando você for usar, a roupa já vai estar, sabe, não vai estar um caimento legal, vai estar toda troncha, esquisita. Porque o tecido deformou, tipo, você botou no cabide, ficou pendurada. Aí, sabe, você tira, fica aquela coisa armada aqui, e as beiradas, sabe, aquela coisa pontuda. Porque a roupa deformou. Então, assim, existem algumas roupas que você tem que guardar dobrado, né, não tem como você botar no cabide. E aí você pode dizer aí, ok, Thiago, entendi. Mas, como que eu vou saber qual tecido deforma e qual não deforma? Muito mole. É o seguinte, você vai pegar a sua roupa e você vai ver. Se ela tiver uma elasticidade, ó, tipo essa blusa, tá vendo? Ela tem uma elasticidade, tipo uma solfoninha, sabe? Você faz assim e a roupa vem. Então, esse tipo de malha, esse tipo de tecido, essa daqui é uma. Eu não posso guardar em cabide. Porque se eu guardar em cabide, ela vai deformar. Então, é mole. Você pega a roupa, dá uma esticadinha. Se a roupa, né, teve elasticidade ali, não dá pra você guardar em cabide. Aí você tem que guardar dobrado. E aí você pode vir com uma segunda pergunta. Thiago, não tenho muito espaço no meu guarda-roupa com gaveta, com lixo. O maior espaço que eu tenho é em cabide. Como é que eu vou fazer pra guardar essas roupas, né, em gaveta e se eu não tenho tanto espaço assim? Vamos lá, uma parada que, de repente, eu posso te ajudar aí na questão do espaço. Geralmente, as pessoas têm um costume, às vezes, né, quando eu vou fazer consultoria, às vezes tem a parte lá que eu tenho que olhar o guarda-roupa das pessoas. E aí, quando eu vou lá olhar, a maioria das pessoas colocam as calças em gaveta ou em nicho dobrado. Calça jeans é um tecido que não deforma com muita facilidade. Mesmo que seja de estresse, porque ele é um tecido grosso. Então, é um tipo de peça que você pode guardar no cabide. Você dobra ela no cabide e você bota ela. E aí você já vai liberar um espaço aí na sua gaveta pra poder colocar as camisas, né, que, de repente, você precisa colocar ali pra não esgarçar e não ficar toda troncha depois de não deformar. Alguns de vocês já me pediram um vídeo aqui dando dicas de como arrumar o guarda-roupa. Mas se, né, além dessas dicas que eu dei aqui, vocês quiserem mais algumas dicas, de repente, de como conseguir mais espaço no guarda-roupa, ou como você guardar as suas roupas de uma forma que elas vão durar mais tempo, ou até mesmo na questão de você ter o guarda-roupa arrumado e você vai conseguir se arrumar mais fácil. Mais rápido, no caso. Porque, às vezes, o guarda-roupa não tá arrumado de uma maneira legal e aí, na hora que você vai pegar a roupa pra sair, você não consegue entender o que você tem, o que você não tem... Enfim, se vocês quiserem esse tipo de dica aí de como arrumar o guarda-roupa, deixe aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo assim também. Antes da quinta dica, me dá uma moral. Se você ainda não curtiu o vídeo, tá assistindo até agora e não clicou nesse joinha, cara, me dá uma moral. Clica aqui no joinha, que isso me ajuda, né, o YouTube entender que esse canal produz conteúdo relevante e ele vai mostrar pra mais gente. Me ajuda a divulgar o canal pra gente crescer e eu conseguir produzir mais conteúdos, conteúdos mais legais. Eu tenho várias ideias aqui de vídeos pra fazer, mas, né, preciso de escrito pra isso acontecer. Então, me ajuda aí, me dá essa moral. Quinta dica é o seguinte, você vai pegar a roupa e vai colocar no seu guarda-roupa as que são de cabide no cabide, as que são em nicho ou gaveta, você vai colocar, né, em nicho e gaveta. E aí você colocar aqueles sachês, sabe, uns sachês de cheiro. E tem, gente, tem vários cheiros, tem de várias formas. E aí você coloca esse sachê dentro do seu guarda-roupa, coloca, tem uns que você coloca pendurado perto dos cabides, perto dos cabides não, no mesmo lugar dos cabides. Tem os outros que você consegue colocar em nicho, colocar em gaveta. Por quê? E isso vai ajudar a sua roupa a ficar com cheiro bom. E o legal é você comprar o sachê próprio pra isso, porque, né, ele vai ajudar ali também na questão do mofo e tal. Então, eles, na composição deles ali, já tem algumas paradas que ajudam a evitar mofo na sua roupa. Então, e fora que ele vai dar um cheiro ali, então, enfim, a sua roupa que você já usou, você deixou respirar, quando você colocar ali, ela vai pegar o cheiro, né, do sachê que você colocou ali dentro de cheiro. E aí você vai ajudar ela a não ficar com cheiro ruim, que você vai poder usar essa roupa de novo, sem parecer que ela já foi usada, sem estar suja. Deixe aqui nos comentários se vocês curtem esse estilo de vídeo aqui no canal. Além de dicas de moda, essas dicas de dia a dia. Eu gravei um vídeo que vocês curtiram bastante, que foi coisas que todo homem precisa saber na hora de tomar banho. Foram cinco ou três dicas. Se vocês se amarraram, vai lá dar uma olhada. Se você ainda não viu, vou deixar aqui em cima. Tem umas dicas ali que, com certeza, podem mudar a sua vida. E aí, me diz aqui, se vocês curtem esse estilo de vídeo, eu posso fazer mais vídeos assim. Beleza? A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!